My plan, and I'll be a mister, olimpia Então deixa eu crescer, deixa eu ficar gigante Só pra você ver, como quer virar mutante Eu vou seguir meu plano e a cartilha é de animal treinado A raça é pitbull, e a cara é de safado Se as puta vira o pescoço, você tá no rumo Comece com 10 wins, e bem vindo ao meu mundo A receita é simples, pra alcançar a mutação Treino e dieta foda, e algumas aplicação Marrento pra caralho, eu tenho meus motivos Só quem vive o que eu vivo, vai saber o que eu digo Depois de 100 quilos, difícil é manter o foco É tanta paniquete, que esqueço até do plano 3% de BF, a receita todos quer Tribolona pro seu corpo e dinheiro pras mulher Tenho cara de safado, e meu corpo é o destaque Treino foda todo dia, sou mais pra celebridade Então deixa eu crescer, deixa eu ficar gigante Só pra você ver, como quer virar mutante Eu vou seguir meu plano e a cartilha é de animal treinado A raça é pitbull, e a cara é de safado Só deixa eu crescer, deixa eu ficar gigante Só pra você ver, como quer virar mutante Eu vou seguir meu plano e a cartilha é de animal treinado A raça é pitbull, e a cara é de safado Safado, atentos ao game de mais um bodybuilder Não existe neste mundo, ninguém que me desanime Cachorro com pedigree, e com fama de safado Atleta de alto nível, sempre ando rodeado Se tu gosta de beber, eu nem ligo pra você Minha vida é treinar e umas beats pra f*** Depois de mais um dia, eu volto pro meu dilema De estudar o meu treino, e ver o que vale a pena Supino eu sempre tô bem, 70 de cada lado O plano segue no rumo, pelo poder injetado O suplemento que eu tomo, é muito arroz e feijão Muita vergonha na cara, e muita dedicação Então deixa eu crescer, deixa eu ficar gigante Só pra você ver, como quer virar mutante Eu vou seguir meu plano e a cartilha é de animal treinado A raça é beat bull, e a cara é de safado Então deixa eu crescer, deixa eu ficar gigante Só pra você ver, como quer virar mutante Eu vou seguir meu plano e a cartilha é de animal treinado A raça é beat bull, e a cara é de safado Sem dor, sem ganho, simples assim Quero tu de pé pra me aplaudir Sono profundo, partir da rotina Dose, cavala de whey, creatina Mantenho o foco, aumento o peso A mina olhando, o meu sucesso Olho no espelho e tenho um reflexo De um animal, bem mais esperto Um patrocínio ciclo AGH Quem nunca pensou um dia tá lá Cachorra de saia que curte malhar Que tira o seu foco e não deixa treinar O arco de motel, um school pra você Fisiculturista eu não posso beber Esquece, mas liga, comenta com a amiga Que tá apaixonada com estilo de vida O mundo é assim, cem quilos em fim Cinquenta de braço e ela fica fim Safada e cachorro eu fiz minha fama Com ela pelada, deitada na cama Desculpa o meu jeito, tenho o que falar Não curto balada, eu prefiro gozar Depois de uma trans, o espelho reflete A satisfação no mundo das mulheres Então deixa eu crescer Deixa eu ficar gigante Só pra você ver Como quer virar mutante Eu vou seguir meu plano E a cartilha é de animal treinado A raça é pitbull E a cara é de safado Então deixa eu crescer Deixa eu ficar gigante Só pra você ver Como quer virar mutante Eu vou seguir meu plano E a cartilha é de animal treinado A raça é pitbull E a cara é de safado Safado E a cara é de selvagem Afar